Deve ser demais ser o Batman. A gente te ama, Batman. Obrigado, fiquei todo vermelhinho debaixo da máscara. Mamma mia. Obrigada, Batman. Eu só fico imaginando ele indo pra casa agora pra comemorar a noite inteira, cercado de amigos e modelos maravilhosos. O computador. Cheguei, cheguei, cheguei. Ih, calma aí. Patrão Bruce, o seu maior medo é... De cobra? Não. Palhaço? Não, é fazer parte de uma família de novo. Não, agora é de palhaço cobra, porque você botou isso na minha cabeça. O senhor precisa assumir responsabilidade na vida e vai começar criando aquele jovem órfão que adotou. Achei que eu tava sendo sarcástico. Oi, câmera escondida. O quê? É a Mática Verna. Caramba, caramba. Olha, eu bato submarino. Não toca nele. Eu bato zeperim. Não toca. E bato de caiaque. Eu ganhei o uniforme. Adorei, só que a calça é meio apertada. Eu tive uma ideia. Arquei! Bem melhor. Só consigo olhar pros seus olhos agora. Oi, Batman. Que isso? Venha pegar o seu arco inimigo. O Superman é meu arco inimigo. O Superman é vilão? Então eu diria que eu não tenho um arco inimigo no momento. Eu tô lutando contra vários inimigos diferentes. Eu gosto de variar, querido. Olá, sou Barbara Gordon, nova comissária de polícia. O meu sonho é a força policial se tornar aliada do Batman. Oi! Não seria melhor? Eu odiei tudo o que você disse. Eu tô caindo. Peguei. Boa! Iniciar mestre construtor. Pode deixar. Toma, papai. Quero mais próprio, junta tudo. Isso, conseguimos. Bacana, né? Mas por que você montou isso com um assento só? É, porque até onde eu sei eu só tenho um bumbum. Vamos lá, derrotar o Coringa. Opa, vai ser um passeio em família. Eu posso até usar o meu uniforme. É, e a nossa sorte é que você deixou o uniforme lá na... Ai, gay! Claro, debaixo da roupa. Legal, maravilha. Oh!